Riquizão, eu duvido tu ir de vaca. Eu tô indo de vaca. Eu vou de vaca. Eu vou de coxinha, que eu sou de vica. Ela veio com esse coxinha, né? É, ué. Você perdeu, né? Você perdeu e não postou, né, que eu vi. Eu tô vendo que você não postou. Hã? Aquela que tu tomou NC lá, meu, lá. Lógico, eu postei. Eu não vi isso, não. Você é maluco, ué? Sei que não dá like no meu zílio. É, tá indo de vaca mesmo aí, ó. Tô vendo? Ó tu também de coxinha. Tô vendo tua coxinha, seu safado? Tô vendo tua coxinha? O otário é tua, lá. Eu tô tomando teu cu, porra. Otário. Não, mas você tinha a obrigação de ganhar de mim, mano. Você joga GTA todo dia. Eu não. Minha bunda que eu jogo GTA todo dia. Eu jogo... Joga Reboll 6, meu irmão. Caralho, você mandou mensagem. Eu vi que tu mandou mensagem pra mim no WhatsApp lá. Eita, porra. Eu não. Você que bateu aqui de ladinho aqui. Calma, calma. Fala devagar que você tá cortando tudo. Eu amo a mexa, mano. Uh, tinha uma barriguda na minha frente, viado. Ah, me fudeu. A barriguda me... Tu perdeu, viado. A barriguda me fudeu aqui, viado. Na moral. A barriguda, caralho. Caralho, tinha uma gorda na frente da pista, velho. Uma gorda. Caralho, Igor. Caralho, Igor. Caralho, Igor. Corrida foda de fuder, viado. Ah, eu perdi a carta gorda. Fizeram pra você essa corrida aqui? Não sei, mano. Eu achei no Social Club agora pouca. Eita, porra. Muito rápido. Não, não fui. Ah, foi sim. Caralho. Caralho, que foda. Eu nunca fiz essas correntas, não, viado. Eita, quase que eu entrei. Tem um H aqui, mano. Que eu acho que fizeram pra mim. Ai, viado. Eu nunca fiz esses slides aqui, não, mano. Eita, porra. Onde é que eu tô indo? Fala, meu Deus. Eita. Nossa, mano. Muito foda. Porra, nem peguei o check-pon. Fui direto na água. Que merda. Eu nem tô jogando bomba. Eita, porra. Perdi o check-ponte. Miseria. Agora peguei o check-ponte show. Mano, na moral. Puta que pariu. Esqueci que tá GTA, viado. Que burro. Na moral. Na moral mesmo. Esqueci. Esqueci que tava GTA. É bom, porque eu vou lisinho aqui agora, nessa porra, hein. Lisinho? Mano, foda, né, não, velho? Eu gostei. Você gostou? Eu curti, que é a primeira vez que eu faço essas porra de... Nossa, Igor, passou aqui embucetado na minha frente. É claro, caralho. Ai, ai, cheguei. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ai, ai. Capou a bombinha? Capou a bombinha? Não foi ou não? Mas o bagulho vira? Ah, não virou, mano. Vem cá, por que que eu tô jogando bombinha aqui? Porque senão... Ah, tá, eu acho que... Foi, o bagulho não virou, Igor. O bagulho virou, Igor. Não virou, não? Tô chegando, hein. Não virou. Tô chegando, hein. Tá. Você acabou de passar a porrinha ali, mano. Se fuder. Olha eu aqui. É no porto aqui. Ah, errei de novo, velho. Cusão. Vai se fuder. Eu fiz de primeira. Cusão. É claro, cusão. É claro, cusão. É claro, cusão. Tô de hack aqui, cusão. Cusão, virei. Ah, meu Deus. Caralho, mandei lindo. Mandei lindo. Mandei lindo, cusão. Otário. Otário. Não entendi, nego. O cara... O cara aqui do nada, viado. Tchau, otários. Otário. Cusão, olha quem vai terminar em primeiro lugar. Olha quem vai terminar em primeiro lugar. Bando de... Minha bomba, minha bomba tá estourando aqui. Ai, chupa, cusão. Chupa. Chupa. Lancei até a dancinha da vitória aqui pra tu, otário. Cusão. Que merda, mano. Pau no teu cu, otário. Tomar no cu. Ai, meu Deus do céu. Além de ser, não riqueza. Chupa aí. Desligou, mano. Meu Deus do céu. Mentira. Minha bunda que desligou. Filha da porra. Ah, otário. Verdade, mano. Verdade. Não... Não... O otário. Ih, 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 ih. Ficou até mudo. Valeu gente, você gostou dessa zoeira, a live favorita pra ajudar na divulgação Nós betas da live aí, ó, se liga meu irmão, comanda aqui do caralho, viado Fui gente, até o próximo vídeo Legendas por TIAGO ANDERSON